quando nós cantamos algo que diz nunca mais serei o mesmo não é só apenas palavras não é só uma canção bonita não podemos levar isto de uma forma retórica uma coisa que já estamos habituados é tentador, mas não podemos vir aqui só para sentir a música porque cantam bem nós temos de nos conectar com aquele a quem estamos a cantar com Deus e quando tu ouves alguma coisa pode ser só um verso podes conectar-te com isso e adorar a Deus através disso quando tu vês que é real então vejam, eu nunca mais serei o mesmo porque tu vieste eu pergunto-me e se ele não se tivesse aproximado o que é que nós faríamos? olhem para nós quando estamos no nosso momento mais obscuro quando estávamos perdidos no orgulho quando estávamos perdidos no engano deste mundo Deus nunca perdeu-nos nunca nos perdeu de vista ele olha para nós e vê valor vê algo além dos nossos erros e não é assim que nós no mundo aprendemos a julgar as pessoas nós aprendemos a julgar as outras pessoas por aquilo que elas fazem nós julgamos-nos a nós mesmos por aquilo que nós fazemos e por isso não conseguimos ver o nosso verdadeiro valor ou o verdadeiro valor de outros porque estamos tão focados naquilo que nós fizemos ou que o outro fez e nós esquecemos daquilo que Jesus fez então nós nunca mais seremos os mesmos e nunca mais queremos olhar para outra pessoa ou para nós mesmos através dos nossos próprios olhos e nós podemos crer nestas palavras porque são escritura em 2 Coríntios 5, versículo 17 vocês já sabem disto em 2 Coríntios 5, versículo 17 em 2 Coríntios 17 therefore, if anyone is in Christ he is a new creation diz assim assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo quantas coisas já se tornaram novas todas as coisas então é um bom Evangelho são boas novas de grande alegria então se nós não aprendemos que isto são boas notícias de grande alegria é porque estamos a perder a parte da grande alegria então se há uma nova criação se nós não somos mais os mesmos então significa que há transformação então significa que Deus quer pegar em algo que não era e transformá-lo numa coisa nova na verdade Jesus disse que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido então esta coisa nova que nós recebemos de Cristo é algo que na verdade estava perdido e é uma coisa que sempre foi foi feita para nós pode ser muita coisa que nós percebemos que perdemos quando houve a queda do homem mas uma das coisas que nós perdemos quando olhamos para Génesis 1.27 vocês veem a forma como Deus criou o homem e criou Deus o homem à sua imagem à imagem de Deus o criou homem e mulher então nós olhamos para o homem de agora será que ele é parecido com isso à imagem de Deus então se nós formos fazer um exame vamos ter Jesus que é a expressão de Deus ele é a imagem do Deus invisível ele é o primogénito de toda a criação podem colocar Jesus de um lado e o homem atual do outro não é nada parecido pois não e quando eu estou a falar da imagem de Deus não estou a falar fisicamente porque Deus é Espírito e a identidade de Deus quem Deus é é muito clara e é expressada de uma forma tão clara então boa em 1ª de João 4 João realmente teve uma revelação de quem Deus é olhem para o capítulo 4 diz no capítulo 7 amados amemos-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido e conhece a Deus aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor e ele diz isto outra vez e diz assim e nós conhecemos e queremos no amor que Deus nos tem Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele e quando nós dizemos amor não é da forma como nós aprendemos acerca do amor no mundo não é acerca de emoções sem sentimentos não é como nós aprendemos o amor o amor é algo no mundo quando nós dizemos eu amo-te nós na verdade estamos à espera que a outra pessoa diga também te amo de volta então vamos ver assim se Deus é amor então vamos ver isto desta forma se Deus é amor então nós temos a visão perfeita de quem Deus é em 1 Coríntios 13 eu não vou ler mas vocês conhecem o amor é paciente é bonito é benigno não guarda uma coleção dos erros se nós olharmos para nós mesmos sem Cristo nós vemos o oposto nós podemos ter boas intenções mas nós nascemos desesperadamente a necessitar de amor e infelizmente nós procuramos isso tantas vezes em tantos lugares errados e nós não compreendemos que há uma fonte de amor que é Deus e o objetivo de Deus não é apenas que nós vejamos o seu amor porque o amor é perfeito porque a lei de Deus é cumprida na plenitude com os mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo nós podemos encontrar justiça no amor encontra-se justificação no amor todo o caráter de Deus pode ser encontrado no amor é encontrado no amor mas ele diz mais ele diz amor foi perfeito entre nós nisso que nós possamos ter boldness no dia de julgamento porque como ele é nós somos neste mundo ainda em 1 João diz nisto é perfeito o amor para connosco para que no dia do juízo tenhamos confiança porque qual ele é somos nós também neste mundo percebeu isto? então Deus é amor então Deus é amor e ele chama-nos para estarmos com ele neste mundo então ele pede-nos para ser ele quer que nós sejamos transformados e quando Deus quer algo ele cria o caminho e esse caminho é chamado Jesus ele é o caminho a verdade e a vida ele é o caminho a verdade e a vida ele é o caminho para o Pai nós compreendemos isso mas ele também é a verdade que verdade? Pilate perguntou quando ele tinha falado com Jesus o que é a verdade? houve alguém que perguntou a Jesus o que é a verdade? Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade? e nós vimos esta questão onde quer que nós vamos que se chama relativismo o que é a verdade? como é que se percebe e compreende a verdade? porque se eu estou a olhar para uma coisa e tu também estás a olhar para a mesma coisa muitas vezes nós temos interpretações diferentes da mesma coisa então Jesus é verdade ele não é realidade é a verdade porque a realidade é só o que nós vemos e a verdade é o que Jesus é e eu estou tão contente porque é assim porque senão estaríamos perdidos nós estaríamos aqui a tentar lutar e a tentar descobrir coisas e nós ouvimos isto no mundo em que as pessoas dizem então se Deus é real porque é que ele não vem ao mundo e simplesmente revela assim toda a gente ia acreditar nele há mais de dois mil anos atrás Deus, o próprio Deus colocou-se no ventre de uma mulher Ele sofreu como nós sofremos neste mundo Ele tornou-se um bebê Ele tinha que humbler-se Deus, o Criador do universo teve de se humilhar imaginem Deus, o Criador do universo todas as coisas teve de se humilhar e tornou-se um bebê ele tornou-se como uma criação para que ele pudesse redimir a criação isto não é só uma pessoa que se senta no alto e ele diz se tu queres vir a mim então tens de trabalhar para ser justo mas isso é o que a religião diz é o que o mundo diz tens de esforçar para conseguir esforças-te para tentar ser bom mas Deus providenciou o caminho Ele providenciou um caminho para a salvação a salvação é muita coisa é perdão de pecados é restauração e transformação do nosso coração é restauração e transformação do nosso coração a graça de Deus dá-nos poder e o Espírito Santo que vive em nós que Ele coloca em nós dá-nos força e poder para sermos transformados nós muitas vezes lemos Isaías 53 e provavelmente vamos ler antes de tomarmos a ceia mas eu gostava de olhar alguns versos antes de Isaías 53 e em Isaías 52 fala-nos de Jesus fala-nos acerca do Messias e está a falar acerca do seu sofrimento e diz assim em Isaías 52 assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem não parecia um ser humano há uma tradução que põe isto de uma forma muito forte nós podemos compreender a que eu já li mas esta versão que vou ler é muito boa quando diz que o seu rosto ficou tão desfigurado que mal parecia humano e da sua aparência era difícil perceber que ele era um homem porquê que foi tão severo se ele só estava a morrer para derramar o seu sangue pelos nossos pecados podiam só simplesmente pô-lo pregado à cruz mas é horrível mas ele morreria e cumpriria o propósito de perdoar os nossos pecados mas há um paralelo em tudo o que Jesus fazia então ele morreu para que nós pudéssemos viver novamente ele esteve preso pregado a uma cruz para que nós pudéssemos ser livres dos nossos pecados e ele se tornou irreconhecível como homem a sua aparência estava tão desfigurada porque quando quando a dor foi feita com nós quando o homem caiu quando nós falhámos e caímos no pecado quando o Adão caiu a corrupção do pecado no homem foi tão sério que o homem deixou de parecer aquilo que Deus tinha criado para que ele fosse então assim também Jesus Cristo perdeu a sua aparência diz que Jesus foi agredido foi cuspido eu não sei se vocês já viram alguém que foi severamente agredido não parece como uma pessoa normal porque a cara está inchada é simplesmente irreal quando se vê algo assim então Jesus perdeu a sua aparência para que nós pudéssemos ter de novo a aparência que Deus criou para que nós nos pudéssemos parecer com ele novamente então é esse o valor que Deus vê em nós e foi por isso que Jesus Cristo morreu se nós olharmos para nós através de uma lente que diz aquilo que nós fizemos aquilo que nós temos sido nós vamos perder a forma como Deus olha para nós vamos perder o valor que Deus coloca em nós então nós vemos para onde Deus nos está a chamar nós vemos que é um lugar elevado é ser conformado com a imagem do seu filho que está na Bíblia é sermos conformados à imagem do seu filho é o que está na Bíblia é para o nosso coração mudar para que o nosso coração possa ser parecido com o de Deus então eu posso ver isto e pensar ok, eu vou tentar então eu posso pensar eu vou olhar para a vida de Jesus e vou tentar imitá-lo boa sorte sim, exatamente a salvação vem de Deus pela graça nós somos salvos por meio da fé e isto não vem de nós através das nossas obras mas é um dom de Deus então a salvação vem pela graça por meio da fé há algo interessante que eu encontro em Hebreus capítulo 2 versículo 2 capítulo 4 versículo 2 fala sobre o Velho Testamento fala acerca dos israelitas e como eles falharam e como eles falharam na sua missão de viver de acordo com o padrão de Deus porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles aos israelitas mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram então Deus tem tudo isto para nós Deus chama-nos para este lugar e nós conseguimos perceber para onde Deus nos chama e nós conseguimos perceber este é o lugar onde Deus nos quer nós conseguimos ver que Deus fez um caminho como é que eu deverei andar esse caminho pela graça por meio da fé tudo o que Deus precisa é um sim tudo o que Deus precisa é que tu ouças esta palavra que ouças o Evangelho que tu compreendas e que sejas capaz de dizer sim eu quero isso ou não não quero não há mais nada se tu crees que é real e se tu crees que é isto que Deus tem para ti tudo o que Deus quer ouvir de ti é sim eu quero e a palavra de Deus diz que ele dá graça aos humildes mas aquele que é orgulhoso ele conhece de longe aquele que é cheio de si então Deus dá graça então é fé então é tão simples Deus tornou isto tão simples para nós queres isso então sim e recebe porque é verdade amém 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 ok talvez tu estás aqui a ouvir esta palavra pela primeira vez talvez nunca tenhas compreendido o Evangelho e se calhar no teu coração estás a dizer sim eu quero isso então se tu queres isso eu vou convidar-te a levantar a tua mão e todos podem fechar os vossos olhos todos os outros para que não sintas a pressão ou que te sintas observado ou julgado se tu levantares a tua mão eu vou orar por ti e talvez juntos possamos orar então levanta a tua mão e numa fé humilde diz que queres isto amém amém então vou orar querido Jesus te agradeço tu és real tu estás aqui tu conheces o pedido de cada um sabes a intenção de cada um a busca de cada um há um desejo humilde de te conhecer há um desejo sincero de ser transformado Senhor nós olhamos para a nossa vida e compreendemos e te pedimos que tenhas misericórdia de nós e Deus obrigada porque tu nos deste da tua misericórdia por nós Senhor tu nunca olhaste para mim pela lente dos meus pecados ou dos meus erros mas olhaste para mim pela lente da fé porque tu vês além além tu vês além dos nossos erros obrigada Pai porque se não fosse por ti eu não teria nenhuma esperança eu estaria perdido e não saberia para onde ir mas Senhor eu te agradeço por Jesus eu te agradeço porque este Jesus é real e Jesus eu creio naquilo que Jesus fez por mim naquela cruz e te agradeço pelo teu poder de me transformar de me mudar para colocar de parte o velho homem e para que eu possa viver em novidade de vida pelo teu Espírito Santo que eu recebi em nome de Jesus Amém Aleluia então se Deus nos vê dessa forma como é que podemos olhar para outras pessoas de outra forma então eu quero fazer outra oração se há alguém na tua vida para quem tu olhas e aquilo que eles te fizeram não consegues ultrapassar isso de forma alguma tens dificuldade em ver o valor com que Deus os vê eu quero simplesmente humildemente dizer Deus eu quero perdoar esta pessoa eu quero olhar para esta pessoa da forma como tu olhas para mim e da forma como olhaste para mim quando eu estava perdido então Senhor no nome de Jesus eu te peço põe em mim o teu coração põe em mim os teus olhos para que eu não olhe para ninguém ou julgue ninguém de acordo com aquilo que eles fizeram em nome de Jesus eu oro amém já que temos diante de nós uma mesa que representa este dom de Deus do qual nós falámos nós vamos humildemente recebê-lo temos o pão temos o vinho o pão é uma lembrança do corpo de Jesus como nós já falámos ficou desfigurado de forma que não dava para reconhecer que ele era humano e o seu sangue purificou-nos de tudo aquilo que nós já fizemos então duas coisas há liberdade total libertação total do nosso passado daquilo que fizemos e há liberdade total e há liberdade total para mim mesmo há liberdade total para mim mesmo há liberdade completa de mim mesmo estou livre de mim mesmo amém amém então talvez então há alguém que pode pegar os símbolos Gleis e Mary estamos aqui Mary não está aqui Bernard e Elizabeth gostariam de vir? vou pedir ao Bernardo e a Elizabeth para virem aqui ajudarem-nos amém e como eu já tinha falado afinal vamos ler Isaías 53 amém ok ok so I need a Bible ok Isaías 53 if you have it read it if you don't have it listen carefully Isaías 53 se têm a Bíblia convosco leiam se não têm ouçam atentamente 53 so this is the follow-up to to what we just read então isto é uma continuação daquilo que nós já lemos amen 53 these pages are very well pasted together so it's here perfect no ainda está aqui there we go ok so I will read until I just want to read the whole thing but maybe we'll just read until verse 6 eu gostaria de ler tudo mas nós vamos ler só até o verso 6 amen who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed he grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground he had no beauty or majesty to attract us to him nothing in his appearance that we should desire him he was despised and rejected by man a man of sorrows and familiar with suffering like one from whom men hide their faces he was despised and we esteemed him not surely he took up our infirmities and carried our sorrows yet we considered him stricken by God smitten by him and afflicted but he was pierced for our transgressions he was crushed for our iniquities the punishment that brought us peace was upon him and by his wounds we are healed we all like sheep have gone astray each of us has turned to his own way and the Lord has laid on him the iniquity of us all so so who who gave desprezado e não fizemos dele caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Amém Então, eu pedi a Bernardo e a Elisabeth de se sentar aqui na frente Sim, você pode dizer Ok Malzinha Agora, quando nós estávamos aqui eu pensei Quando nós estávamos aqui eu pensei Isto é uma alegria e paz que nós temos de poder celebrar esta ceia É uma alegria É uma alegria que nós temos de celebrar esta comunhão Nós podemos dar alegria e alegrar-nos por aquilo que Jesus por nós já fez We can have joy We can rejoice in what Jesus has already done for us Normalmente, nós vemos Jesus crucificado na cruz e pensamos Ah, coitado de Jesus Mas isto deve ser uma festa de grande regozijo porque Jesus morreu para que nós pudéssemos ter liberdade para que nós pudéssemos representá-lo aqui na Terra. Então, este deveria ser um momento de grande alegria, de grande celebrar, porque isto é o que Jesus fez para que nós possamos representá-lo nesta terra e ser livres. Então, com esta perspectiva, nós podemos celebrar esta ceia. Com ações de graças e alegria. Amém. Venham em frente. Se creem nesta mensagem, se creem no Evangelho, podem vir à frente, tomar os elementos. Então, este é o dom gratuito de Deus para vós.